Olá pessoal, Eduardo aqui na Virgínia, Estados Unidos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou com um problema de um par de parafusos no meu rádio que eu tenho aqui. E eu vou mostrar para vocês como eu removi esses parafusos. Na verdade eu vou mostrar só um no vídeo, utilizando uma broca especial. Essa broca, pelo menos essa aqui, esse modelo é da Speed Out. Eu vou mostrar para vocês como é feito. Só que eu tenho um problema, e eu já vou explicar para você qual é o problema. É o seguinte, nós temos vários tamanhos de broca, cada um para um tipo específico de parafusos. O certo é você, quando eu falo certo, você já viu que eu estou fazendo errado. Mas eu vou fazer errado ou de propósito, porque é para te mostrar o que está acontecendo também. O certo é você fazer um furo na cabeça do parafusos, utilizando esse lado da broca aqui. Se eu consigo focar direitinho aqui, utilizando esse lado da broca. Um pouco mais de iluminação aqui para você. Então você fura a cabeça do parafuso, que já está toda destruída, espanada, seja como você queira chamar. Depois você coloca esse lado da broca, e ela vai entrar como se a broca fosse um parafuso entrando no parafuso. Então ela vai girar assim, sempre no sentido reverso, e vai remover o parafuso. Só que a minha broca, ela já está bem gasta, ainda tem um pouco de marcas boas ali, mas ela está bem gasta, então ela já não está funcionando direito. O que eu vou fazer, é remover o parafuso usando apenas esse lado da broca aqui. Então você vai observar isso aí no vídeo. É um rádio antigo, que está funcionando, o rádio está funcionando perfeitamente. Porém, tem dois parafusos que não saem mais, não adianta usar a chave de fenda, que ele não sai mais, chave Philips, ele não sai mais. Ele está com a cabeça completamente destruída. Então está aí, vou mostrar aqui para vocês o que eles falam aqui. Tá, então você coloca aquele lado que eu te falei, tá, para fazer o furo, certo, que vem a ser esse lado aqui. Depois você vira para o outro lado, eles falam flip, né, coloca lá na furadeira esse lado, para fora. E então, usando o sentido anti-horário, que é o reverso da furadeira, você consegue remover o parafuso. Então nós temos quatro tamanhos diferentes aqui, né, eles dão o tamanho dos parafusos. Dependendo do tamanho do parafuso, o tamanho que você vai usar da broquinha aqui, tá, dessa Speed Out. Ela é muito legalzinha, eu já tenho há muitos, muitos anos e já usei da maneira correta, tá, muitas vezes. Porém, ela já não está mais agarrando desse lado, então, é uma pena, né. Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para tirar o parafuso teimoso de um rádio PX. Vamos lá. Tchau. 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 Então, tenho aqui todos os parafusos já. Os quatro parafusos, todos os parafusos novos, com exceção dos parafusos do Garfinho, que são originais e ainda estão em boas condições, os outros parafusos são novos, tá. Esse está um pouco sujo, mas ele está novo, tá. Estava numa caixinha junto com outros parafusos, mas olha só, você percebe que a maioria... E estão em perfeitas condições, os parafusos que estavam aqui guardados e estão em boas condições. Está aí o radinho, já com todos os parafusos, né. Sem nenhum problema. Obrigado, então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.